A partir do vestibular de verão 2013, a graduação em Medicina Veterinária vai fazer parte dos cursos oferecidos pela Universidade de Caxias do Sul. Com mais esse investimento, a Universidade procura atender as demandas do mercado de trabalho. É importante que a gente dê oportunidade àqueles que querem se formar, querem trabalhar nesta área, querem se qualificar para tanto. Trabalhamos bastante, primeiro nós aqui, em conjunto com a Universidade, com a alta administração da Universidade, e chegamos à conclusão de que seria oportuno e muito importante para a comunidade e para a Universidade abrir essa possibilidade. O curso, vinculado ao Centro de Ciências Agrárias e Biológicas, está com a estrutura praticamente pronta. A gente tem o curso de Biologia, Agronomia, tem todos os cursos da Saúde. Então, grande parte do início da grade curricular, por exemplo, até o quinto semestre, todos os laboratórios estão montados já dentro da estrutura da UCS. O que hoje demanda, é necessário construir dentro da instituição? O hospital veterinário. O projeto está em andamento, então o hospital veterinário, no sexto semestre, sexto, sétimo semestre, quando o nosso aluno demandar, necessitar das aulas dentro dele, o planejamento já está feito para que ele esteja construído e esse aluno consiga ter as aulas dentro do hospital veterinário. É a única estrutura que falta dentro da Universidade. Além de Medicina Veterinária, também são novidades os cursos de Biblioteconomia, na modalidade de Ensino à Distância e Gestão de Tecnologia da Informação. As inscrições para o vestibular da UCS encerram no dia 23 de novembro. A prova será no dia 9 de dezembro. Mais informações você encontra no site ucs.br. Legenda Adriana Zanotto